Oi gente, viemos tirar o passaporte do Miguel, porque essa semana nós vamos viajar E o Osmar viu, de última hora que o passaporte dele estava vencido, vamos filho E aí a gente veio correndo, ainda bem que abriu um consulado brasileiro aqui em Orlando Conseguiu marcar horário A gatinha, gente, a gatinha não encanou com uma chupeta na mão, olha ali Pegou essa chupeta, aí ela finge que chupa a chupeta, tá com a chupeta na mão A chupeta fica jogada dentro do carro, vem cá gata, ó, cuidado a rua Pertinho da mamãe Chegamos aqui, ó, aí tem um espaço pra eles brincarem O Miguel tá aqui num joguinho, a gatinha tá aqui Aí tem uma mesinha aqui, tem mais duas crianças, a gente tá esperando Osmar tá lá, assinando os papéis Né, Agatha? E a gatinha, gente, acho que eu não contei pra vocês, ela caiu Olha aqui pra mamãe, Agatha Olha isso Caiu, ralou tudo o nariz Né, princesa? Depois eu explico pra vocês como que ela caiu Mas olha, tem carrinho, tem dinossauro Tem Mickey, opa Gente, estamos saindo do consulado Foi o quê? 20, 30 minutos? É, meia hora Meia hora que a gente ficou lá, eles imprimiram o passaporte Na hora Olha isso aqui, gente O Miguel assinou o passaporte dele A foto dele É o brasileirinho Gente, olha como Deus é bom A gente não sabia que o passaporte do Miguel tava vencido A gente achou que o dele vencia junto com o nosso Só que não Aí o Osmar viu a data que tava vencido E aí entrou pra marcar o horário Só que o passaporte não fica pronto no mesmo dia Não é padrão Demora 3 semanas? Ah, não, eles mandam por correio Quando eu mandei o e-mail perguntando se ficava pronto no mesmo dia A moço falou Não, nós mandamos por correio Aí mandei explicando que nós íamos viajar Que era aniversário dele Que ele ia comemorar o aniversário dele lá Aí ela falou assim Ah, você vai ter que mandar um e-mail pro consul Aí mandei e ele mandou perguntando assim Você tinha agendado já, tá tudo certo? E se eu puder mandar a passagem Eu mandei o e-mail falando que sim Que eles iam primeiro no dia E que eles iam entregar o passaporte no dia Aí eu nunca cheguei ali agora pra fazer Falei da viagem Aí ele falou assim Não, mas não dá tempo não Eu falei Não, mas o consul falou que fazia Ele nunca vi isso Eu falei assim Não, tem e-mail aqui Aí ele Não dá o que o e-mail então Aí ele pegou o e-mail e foi lá pra dentro Com o celular Eu falei Você vê como Deus é bom Ele lascou, né? A prisão Ele lascou, né? Ele falava pra dentro agora com o celular Aí ele chegou e voltou Aí ele falou Não, tá tudo certo Confirmaram aqui que realmente vão fazer Na hora E aí ele fez na hora assim Imprimiu os negócios Pegou o passaporte Foi muito rápido, gente Ele falou Não é padrão, gente Só em casos muito, muito Muito Deus Entendeu? Caso muito é Deus É Deus Eu falei pra ele Eu falei Era pra você ter respondido Quando ele falou Que é Deus Não é Não tem outra explicação Foi Deus Essa viagem é um presente de Deus Na nossa vida Fazem quatro anos Que a gente tá aqui A gente não viaja Nós nunca saímos do estado, né? A gente nunca saiu daqui E agora nós vamos para a Carolina do Norte Memorar o aniversário do Miguel Que é dia 16 agora, gente O Miguel queria muito ver neve Neve, 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 neve Aí o Osmar acabou Então vamos ver um lugar que tá nevando Aí começou Não é, amor? Aí pedindo pra Deus também A gente pedia muito Se era da vontade de Deus A gente viaja agora Eu achei Carolina do Norte Sugar Mountain chama Sugar Mountain Middle 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 Alguma coisa Gente Viemos uma apresentação do Miguel A gente tá em outra escola Na High School Que é como se fosse o colegial A gatinha tá botando a mão Tá com choro Tá arriscada, ó Olha Ele vai se apresentar ali A hora que ele falar Eu vou levantar pra ele ver a gente Você vai? Eu vou Você não vai? Agora é a apresentação dos pequenininhos Era que a pessoa é o Miguel Esnalide, menina Ralade A Agatha é mais animada Agora é o Miguel Ai, meu Deus Meu Deus, como ele tá grande Ai, gente, olha o time de criança Olha lá ele Ele não olha pra cá A carinha dele procurando a gente A canixa é de vermelho De lacinho Do lado da canixa Descobre as canixas A CIDADE NO BRASIL This next song uses some stars. They're pretty cool. Gente, agora tô eu aqui inventando Coisa pra poder Inventando coisa pra poder Dar de Natal Pra professora do Miguel Que essa semana é a última semana E aí eu tô fazendo aqui, ó Deixa eu ver se dá pra ver Deixa eu mostrar pra vocês Esse bichinho Esse bichinho aqui, ó Aí eu mandei aqui Não, filha, ela não mandou mensagem pra mim Eu tenho que mandar Eu falo pra ela Não mandou, meu amor Os marmitando Bichinho da Peppa Filha, eu não sei, ela não mandou mensagem pra mim Eu vou isso Vamos ver se vai dar certo Aí eu vou colocar Esse daqui, ó Quer ver? Deixa eu ver se tem a ideia aqui, ó Vai ficar assim a sombra Vou fazer assim, ó Mas não vai ter o... As cores, né? Que eu mandei imprimir assim Deixa eu ver como é que ficou Ó Aí a gente dobra E eu comprei uma caixinha Com ferreiro rochê Pra colocar aqui nessa voltinha Ó Aí ficou assim Eu vou dobrar aqui Eu acho que ele tinha que ser um pouco maior Olha O barulho, gente! Aí eu dobro aqui Eu vou colocar Assim, ó Ó O narizinho da Reninha vai ser o chocolate, gente Tô fazendo o teste pra ver Aí eu comprei o laço Ó Não sei se vai caber o laço Pra ficar bonitinho daquele jeito Mas assim Já tá fofinho, ó Eu vou colocar no saquinho Pra ele poder dar Pra as pessoas que ajudam lá na hora de... Que eu entrego ele na escola, né? Na... do carro Não dá Pra colocar o laço Vou colocar aqui, será? Dois, né? Vou no saquinho Vou colocar no saquinho aqui, ó Dois Esse aqui Dois Tá? Aí eu vou colocar Muito obrigada Que Deus te abençoe Mas ficou fofinho Ó, amor Aí eu vou fazer o olhinho Amor Olha Ai, que lindo! Pra você dar pra professora, filho De Natal Tá Aí a mamãe vai colocar aqui Um Feliz Natal Você colocou um birão Um brigadeiro Não, é um... Lá vem Lá vem Eu vou montar Daí eu mostro pra vocês Como é que ficou Daí eu mostro pra vocês Daí eu mostro pra vocês De Natal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, olha, terminei. Faltou um aqui que eu esqueci o bilhetinho. Esqueci não. Eu não imprimi. E aí, ficou um só. Mas enfim, tô colocando aqui no saquinho. Olha como que ficou, gente. Fiz aqui, ó, o lacinho com o negocinho que eu amarrei. Aqui tá o bilhetinho dele. Eu amarrei com isso aqui, ó. E aí, tô colocando aqui no saquinho. Esses aqui, gente, são pras pessoas que ajudam ele lá na entrada. Esse é pra ele. Esse é pra você? Na hora que eu deixo ele lá no carro. Aí são vários professores. Não é da sala dele, mas eles sempre tão lá ajudando o Miguel e tal. Nada mais justo que levar uma lembrancinha de Natal pra eles também. Porque eles sempre são simpáticos, sabe? Com todo mundo. E cuida do Miguel, ajuda ele, enfim. E aquela sacolinha ali... Mãe, ninguém já buscou essas coisinhas. É, porque você não vai na sexta, amor. E essa sacolinha aqui é pras professoras dele. Que é duas da sala dele, duas moças que ficam lá na porta da sala dele. Aí três da educação física. Deixamos o Miguel na escola. A gente queria tanto ter gravado ele entregando pras moças que ficam ali na frente, sabe? Elas são muito queridas. Vamos, princesa? Uau, uau! Vamos no parquinho, princesa? A boca suja, que ela comeu o chocolate do saquinho do irmão. Você quer ir lá ver o Minion? Essa menina... Vem cá limpar a boca, vem? Vem limpar a boca? Ó, a gente vai lá ver a decoração de Natal. Dá uma, mamãe? Princesa. Ai, meu Deus, uma princesa. Eu tenho uma princesa. Vocês viram o narizinho dela, gente? Olha, ela tirou tudo a casquinha. Eu tô passando uma pomadinha. Neosporim chama. E aí eu acho que começou a coçar, porque tá sarando. Ela tirou tudo a casquinha do nariz dela. Mas olha, ontem a menininha falou que o pai dela... Olha, pai, ela tá com o nariz sujo de chocolate. Porque ela tava com aquela casquinha bem escura. Aí, chegamos. O Olaf, o Minion... Esse aí eu não sei o nome, não. E o verdadeiro significado do Natal, gente. Olha que decoração mais linda nessa casa. A Agatha tá dando tchau. Tchau! Coisa linda, gente. Olha isso. Olha. Olha que decoração linda. A Agatha tá perfeita. E a casa, né? A casinha. Muito lindo. E essa aqui? Olha essa, gente. Tem todos os bichinhos aqui, ó. Decorou o jardim inteiro dela. Esse aqui tá até voando. É os sete anões? Três anões ali. A gatinha tá vendo. Eu tô aqui com o celular. Tá subindo um russo do Osmar. Dando risada do Gekko. Já vou mostrar pra vocês. Peraí. Olha lá. Olha isso. Olha isso, gente. Ele dirigindo e o bichinho lá surfando no carro. Uau, uau, princesa. Segura no presente, mamãe. O Mickey, a Minnie. Vem mais pra cá. Tem o dinossauro aqui. Vem ver o dinossauro. Ela tá com medo que esse aqui tá voando. Cadê? Olha lá o dinossauro. Tem o Papai Noel na cadeira. Olha esse gigante. Olha o dinossauro, Agatha. Olha o dinossauro, princesa. Acho que ela tem medo de Papai Noel. Vem, dá, mamãe. Miau. Aqui ele murchou. Miau. Agora a Agatha decidiu vir aqui no parquinho. Esse parquinho é pequenininho e ele é fechado. Quase ninguém vem aqui, ó. Vem, amor. Não. Não. A Agatha tá na fase do não. Vamos fazer isso? Não. Vamos comer? Não. Chegou os dois anos, aí chegou o não junto. Olha lá. E não vem descer. Dinossauro. Dinossauro. Tem um dinossauro aqui. Tá molhado. Na tuta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá descer. Tchau. Um, dois, três... Ai, eu tô comendo, tô comendo, tô comendo! Vai, eu mando o arzinho da outra. Vem, mando o arzinho da outra. Você aí, eu aqui, vai. Maldar! Eu tô comendo, eu tô comendo! Um, dois, três... Eu tô comendo! I around the corner! O que é isso? Tchau, tchau.